Há tempos que no nosso existir aqui na Terra, a vida parece estar nos surrando, nos dando socos incessantes, nos surrando muito. A gente fica até meio que atabalhoado. Olha para um lado, aquela montanha cheia de problemas. Olha para o outro, aquela enxurrada de angústias, de aflições, de dores, de preocupações. Mediante isso, qual deve ser a nossa reação? Sair gritando para o mundo todo e dizendo que Deus não está conosco? Que a vida está sendo injusta conosco? Ou a gente deve olhar para os nossos problemas, para as nossas dificuldades e encará-los de frente? A segunda opção é a mais correta. Quem não foge à luta tem vitória. É recompensado por Deus. Te trago essas poucas palavras para dizer que você deve seguir em frente. E acredite que tudo dará certo para você. Deus não te deixou. A vida não está sendo injusta com você. Ela não está te batendo. Ela não está te dando socos. Ela não está te surrando. Enquanto vivermos nesse mundo, seremos provados, experimentados, combatidos, perseguidos. Mas por nada seremos vencidos. Por nada e por ninguém. Por isso, eu te trago essa mensagem. Para te renovar a esperança. Para te relembrar dela, pelo menos. Dizer que Deus nunca te deixou. Que Ele te capacitou para essa guerra. Ele te encheu de dons. Não é alguém aí perto de você que vai te mostrar onde estão as armas, as ferramentas que você tem aí para vencer. Nem eu. Nem eu. É você mesmo. Que precisa fazer uma viagem dentro de você próprio. Aí você vai encontrar um arsenal de armas. Armas celestiais. Que Deus te preparou. Para você vencer todas as suas guerras. E todos os seus combates. Mas você precisa encarar cada batalha, cada inimigo de frente. E saber que você pode, sim, chegar até o fim da guerra. E cantar o cântico da vitória. Tudo você pode naquele que te fortalece. Não se esqueça disso. Para encerrar. Hoje você está num vale profundo chamado de humilhação. Mas em breve tempo. Deus te colocará num alto monte. Chamado exaltação. Exaltação. Ali você vai professar a sua alegria. A sua felicidade. O choro e as lágrimas cessarão. E lá de baixo, olhando para cima, inconformado. Vai estar o inimigo de sua alma. Derrotado. Vendo você celebrar mais uma grande conquista na sua vida. Espero que, com essas palavras, Eu tenha te ajudado um pouco. Elas são inspiradas por Deus. Elas caiam no seu coração. E façam um grande efeito na sua vida. Te digo, meu irmão e minha irmã, fica feliz. Deus ouviu. Responderá. E daqui a alguns dias, atenderá a sua oração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fique com o Senhor na sua vida. Não desanima. Deus é contigo. Deus te abençoe. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto